O momento é de vocês bebê, um atrás da outra, faz o trezinho Is, 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 trezinho da alegria, is, 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 is Vou te esperar chapa do meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo Só sexo Só sexo Segura a onda, ó Na hora do amor Ela vira bailarina Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça, tá, 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 tá Vai aquecendo amor Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boca pra cima então Fala os trezinhos, fala os trezinhos, vai, vai Isso, 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 isso Trezinho da putaria, atrás da outra Isso, 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 isso Tô gostando, tô gostando, vai, 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 vai Isso, isso, isso Vou te esperar chapa do meia-noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento, é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Pua, só sexo, só sexo Vem, vem, vem Só sexo, só sexo, só sexo, só sexo Pagode é massa, vai Só sexo, 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 só sexo Eu gosto desse solo e o viagem, ó Eu, tu, nós e ela no trend da putada Eu, tu, nós e ela no trend da Ale Na hora do amor, ela vira bailarina Na hora do amor, vai, viagem, vai, vai, vai Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boa, dá pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boa, dá pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boa, dá pra cima então Dá de cabeça Vai, 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 vai Vai aquecendo amor Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boa, dá pra cima então Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, de boa, dá pra cima então O erótico